O acidente ó, os cara foi preso ó, na hora que a gente passou eu vi essa parada aí Você lembra na volta que a gente tava vindo? Eles tava ali esses caras aí Depois eu vou ver se eu consigo pôr outra parte na hora que a gente passou por eles Eu vi mesmo, eles tavam parado, uma parati com uma carretinha Agora o corpo de bombeiro, polícia civil, polícia militar, perícia, reportagem Caralho, velho, sabe o que rolou, hein Caralho, velho, 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 velho Caralho, velho, velho, velho Caralho, velho-voou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Passar em cima dele é um abraço. Por isso que eu falo que é perigoso duas rodas, né? Qualquer coisinha pode te derrubar. Sabar que só alegria. Lugar de correr no autódromo. Também não é pegar e chegar a correr lá como louco, não. Tem que se preparar, né? Parece que tu com uma sede. Tchau. 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 Lá em cima Do escapamento Pra sair mais gases Como tá entrando mais Tem que sair mais É bem legal E você efetua na troca dos escapamentos Isso aí tudo sai Tem que tirar os cabos e desativar Só que ela fica mexendo ainda Eu vi um vídeo de uma Z750 Que o cara tirou a mesma coisa Assim que ele aciona a chave Essa rodinha ela centraliza Ela mexe pros dois lados E fica parada no meio Um lequezinho fechado Bem interessante né O Kawasaki tem bastante detalhes Que nem por exemplo aqui Os parafusinhos Todos fechados Com a tampinha E aí E aí E aí Vamos lá. Isso aí, a motinha tá bem, viu? A gente andou uns 103, 104, 105 mais ou menos os quilômetros até no posto, agora tá com 174, olha lá o combustível. Consumiu um pauzinho, é lógico que o tanque tá mexendo com os chips e tal, com os gases lá também, mas lá tá bem, viu, velho? Teve um rolé que a gente foi pra Taquaretinga e eu fiquei assustado pra caramba. O Bosco fez 100 quilômetros pra um tanque, velho. Aí perguntei pro Eric, ele falou que chegou a rodagem já 100 quilômetros com dois tanques. Você imagina, a mão no fundo direto. O Pablo torceu até a porta. Então é isso aí, galerinha. Vamos finalizar por aqui, chegando em casa a gente grava um outro videozinho pra você despedir. Até mais, é nóis. Fiquem todos com Deus.